Eu tenho que me lembrar primeiro como é, porque é a música que se conta. Eu gosto de tocar uma música que muita gente talvez não conheça, mas que eu sei que se as pessoas ouvissem a letra da música, fechassem a atenção na letra da música, elas iriam entender principalmente os jovens. Eles iriam entender uma mensagem muito rica dessa letra atrás. Falta o tronco mais velho. Eu nunca vi mais, eu também. Quem sabe cantar Tempo de Renato Lúcio? Não, mas não sei se eu não sei, mas eu queria me ver. Rapaz, vamos embora. Rapaz, vamos embora. Rapaz, vamos embora. Rapaz. 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 Rapaz.